A minha chegada aqui, assim, pra mim foi um grande desafio ter mudado de país, né? Já foi uma situação, assim, pra mim, bem desafiadora. Eu tava na seleção brasileira como assistente, então você mudar totalmente os seus planos, uma oportunidade que aparece, então essa mudança pra mim foi algo, assim, inusitado, mas foi a possibilidade que se apresentou e eu falei, não posso perder, porque não sei se vai aparecer novamente, né? E a chegada aqui, o lado bom foi a receptividade, eu fui muito bem recebido. Então aquela primeira impressão de você tomar um susto, né? De você estar chegando num lugar novo, pessoas que você nunca viu na sua vida, só viu em jogos, né? Foi o primeiro impacto, foi muito bom nesse sentido de eu estar, assim, sendo muito bem recebido. Eu acho que a segunda coisa muito boa que aconteceu foi também a receptividade delas em querer, porque eu não encontrei essa resistência. Elas queriam também, da mesma forma que eu queria, novos desafios, trazer coisas novas para elas, elas também queriam, elas estavam muito abertas nesse sentido. Esse trabalho mental foi importante para elas, mas a gente teve uma reconstrução de equipe, nós tivemos uma mudança muito grande na equipe. Eu deixei a equipe muito mais jovem, né? Na minha chegada, assim, logo no segundo ano, praticamente, eu trouxe dez jogadoras da seleção juvenil, que foi vice-campeã mundial em 2009. Já partindo do ponto de ter jogadoras acostumadas a vencer, de trazer essa mentalidade que elas podiam, que era possível. Uma geração, em 2009, que ganhou do Brasil a semifinal do campeonato mundial, juvenil. Então isso para elas foi um passo super importante nessa mentalidade vencedora. Então essa construção dessa mentalidade passou por isso também. A gente está rejuvenescendo a equipe, que é muito mais fácil você trabalhar com mentes frescas, com pessoas que comprem a sua briga, que queiram. E tem sido assim nesses últimos 12 anos. A gente todo ano tem subido, tem evoluído nesse sentido, de a gente estar se reinventando todo o tempo, estabelecendo desafios, porque para a gente tudo é desafio, um país pobre, é uma seleção emergente, não é uma seleção que está estabelecida entre as melhores do mundo, mas é um time hoje que pode ganhar de qualquer time do mundo. Não está ainda super regular, mas é um time que se mantém entre os dez do mundo há oito anos. Não é pouca coisa. Eu agreguei mais meninas que foram campeãs mundiais juvenil em 2015, também nesse processo de mentalização, de mentalidade vencedora, de meninas acostumadas a decidir. Então essa pressão de estar jogando com as grandes potências já não existe mais. Às vezes a gente perde porque falta regularidade, porque faltam algumas situações, porque nos grandes jogos a diferença são os detalhes. Mas é um time já que o ano passado, em 2019, jogou muito sólido. Nós vencemos a seleção americana duas vezes. Uma na Liga das Nações, que estava com o time médio, misturado, mas jogamos na Norseca com o time praticamente inteiro. Fala que estava a Foluk, aquele andeiro só que estava grávida. O resto era o time inteiro americano, que foi campeão da Liga das Nações. Foi um grande passo para a gente. E esse desafio tem sido constante. Todo ano a gente não brigar, mas traçar metas, traçar objetivos para que elas se acostumem a vencer. A derrota não pode ser normal. Elas têm que querer vencer. Para mim, na República Dominicana, o nosso maior desafio tem sido a construção de um time, porque elas são ainda muito individualistas. Elas são super competitivas, mas elas praticam um esporte mais individual. Então, elas querem ser a melhor atacante do mundo, a melhor bloqueadora do mundo. Então, hoje, nós já conseguimos construir uma equipe. Hoje, o nós já é mais importante do que o eu. E esse desafio é o tempo inteiro, pondo na cabeça delas, que o nós sempre está por cima do eu. é a construção da equipe, como equipe. Então, a partir do momento que a gente conseguir ter essa mentalidade o tempo inteiro, é muito difícil a gente jogar atrás. Porque elas, quando se juntam, elas são muito fortes. Porque as individualidades são boas. Individualmente, eu tenho boas jogadoras. Agora, quando elas... Põe na cabeça delas que elas são um time, é um time que joga de igual para igual com qualquer equipe. E nos treinamentos, eu gosto muito de trabalhar esse lado da interação, da dependência, de que uma depende da outra para fazer qualquer coisa. Então, não adianta você atacar bem se você não tiver alguém que passe para você. E não adianta você passar bem se a levantadora não colocar uma bola que você queira atacar. Então, eu costumo trabalhar muito isso nos treinos, esse lado da dependência. Entre uma e outra. Que eu preciso de você. E você precisa de mim. Então, é situações de a gente estar buscando sempre atividades para nos mantermos juntos. e dessa dependência. 2016 foi muito triste, né? Para a gente, assim, nós fomos um baque. Realmente, foi uma tristeza muito grande não ter classificado para o Rio. Principalmente, porque era uma geração que estava sendo preparada para o Rio. Classificar para Londres foi um bônus para nós. A nossa programação não era classificar para Londres. Era para o Rio. Quando nós classificamos para Londres, foi uma felicidade muito grande, porque eu ia estar dando oportunidade para uma geração muito nova. Participar de uns Jogos Olímpicos, que a gente sabe que é a primeira Olimpíada de todo atleta, de todo técnico. É muito de deslumbre, né? Então, você chegar numa Vila Olímpica, você estar ao lado de astros, de todos os esportes, pessoas que você só vê pela televisão, que você, de repente, achava que era inatingível, estar ao seu lado, no refeitório, na Vila Olímpica, na sala de musculação. Então, isso também pesa. Esse ambiente Olímpico pesa também para a performance. Quando a pessoa não se deslumbra, você perde muito o foco da competição. Então, Londres, para nós, foi excelente nesse sentido, de estar dando bagagem para jogadoras novas, que possivelmente estaríamos no Rio 2016. Essa era a nossa ideia. Logo depois, nós sentamos, conversamos, estabelecemos nosso objetivo. Nosso objetivo era construir essa equipe, porque praticamente é o mesmo time que vai chegar agora em Tóquio. O mesmo time que não classificou para o Rio é o mesmo time que vai estar em Tóquio. Então, algumas jogadoras, pode ser que seja a última Olimpíada delas. Então, isso também foi um fator que a gente começou a trabalhar, nessa motivação, de a gente estar falando, olha, algumas jogadoras podem ser a última chance delas jogar uma Olimpíada. Vamos trabalhar para isso também. Algumas que estão chegando à seleção, vai ser a primeira Olimpíada. Então, todo mundo aqui tem um objetivo. Todo mundo aqui vai ter um objetivo muito importante para esse novo ciclo. E elas compraram a ideia. Foi muito legal, porque elas compraram a ideia. Nós temos quatro anos para nos preparar, para jogar em 2019, a nossa classificação. Então, nós temos um Mundial no meio. Nós tínhamos feito um Mundial em 2014, muito bom. Fizemos em 2019 um Mundial bom, não muito bom como em 2014, mas bom em 2018. Ficou essa ideia na cabeça do nosso objetivo principal nesse ciclo ser a classificação para a Tóquio. E foi um trabalho diário, não foi um trabalho a longo prazo. A gente trabalhou todos os dias com esse pensamento, classificar para a Tóquio. Na nossa cabeça, o tempo inteiro, o nosso lema era esse. E nesse momento, o nosso Lema era esse. Obrigado. O nosso corpoじゃない? Vamos lá, o nosso corpo dá de fato. E aqui, O que é isso?